Calor danado, tá uma sauna. Bradley, procurando a frente do Althor. Fred Jovinco, para o Althor, pintou o primeiro gol! Passa a bola à frente do gol do Frey! Ela foi embora, foi pela linha de fundo, primeiro bom momento do jogo. O jogo começou no ritmo intenso. Teve uma queda agora, normal, não dá para manter aquele ritmo também. Jovinco, Jovinco. Ali pode ditar o ritmo, Althor, na tabela, pintou o gol, bola batida, pegou bem, lá embaixo o Frey! O chute saiu fraquinho, o barbudo, o suíço caiu bem. O Althor enroscou-se todo, agora o Torre sobrou para Jovinco! Ela pega na rede, pelo lado de fora o torcedor do outro lado, chegou a cantar gol do Toronto no jogo. A abertura de bola para a Betachor. Foi para a finta e perdeu para o Jones. O Jones está ganhando todas. Impressionante o jogo do Jones. Enquanto não dá na bola, dá no cotovelo também. Ele soltou o cotovelo no rosto do Betachor. Pode ganhar até o cartão vermelho e manchar toda a belíssima atuação. O jogador de Trinidad e Tobago, o Jones. Um, dois, três. Se o árbitro, ele teve três tentativas. Ele pode até alegar que tentou o Thiago Simões, se desvencilhar da marcação. Mas ele não vai dar a pergunta. E na cobrança o Bradley. Autorizado, levantamento é feito. Toque de cabeça ao top, é gol goleiro, o Frey! Ela sobrou com o Autor dentro da pequena área depois do toque de cabeça do Moore. E tira mais uma vez ali de trás o Torres. No rebote, a bola vai para o Autor. Não chega. Olha lá o Rickett batendo à esquerda do Frey! O herói provável quase aparece no jogo. Entrou no lugar de Jovinko. E ela sobrou o pedido para ser chutada. Ele pegou de primeiro, só que pegou de dedinho na bola, né? Vem ele de novo. Ricketts, Ricketts levou no fundo. Cruzamento para o Autor do jeito que ele gosta! Pegou o Frey! Sensacional o goleiro do Sero Saunders. Que defesa do Frey, evitando o gol do Toroto. Gol de Autor. Parece não acreditar o Autor. Que defesa do goleiro suíço! Quem sabe agora? Ricketts, Ricketts. Já colocou lá dentro da área, já invadiu. Ricketts bateu para o gol. Frey pegou, soltou. Pegou de novo. Duas oportunidades teve o Ricketts no jogo. Uma para fora e agora outra boa defesa do Frey. Frey no gol. Moro na trave! Ele soltou a canhota na bola no meio do gol. Ele explodiu no trave. Vem o Torres. Toma curta distância. Partiu o Torres. Bateu para o gol no centro do gol. Lá dentro! E a Major League Soc Cup é do Sero Saunders. O time azul e verde é campeão da Major League Soccer Cup. O campeão da Conferência OS nos pênaltis. Faz 5 a 4 derrota o Toronto na sua casa no BMO Field em Toronto. E esse é o grande momento. O momento é que o troféu é erguido. O momento é que o capitão, um cubano, é campeão do campeonato norte-americano de futebol. Alonso, o capitão, ele recebe a taça, ergue, papéis picados, muita fumaça. E o papel do Sero Saunders dentro da Major League Soccer foi sensacional. Ganhou a Conferência OS, ganhou a MLS Cup. E temos um novo campeão.